Que ai professai Da leia putami rapa Ua simba Que a tigetima vai essa Na seba ue rai Que a beba putiças Que o rai tem a cantina vai isso Mas devem esquecer o dinheiro do mundo Na seba ue rai Na seba ue rai Seba lingo rai E seba E seba lingo rai Quando a bechara Quando a bechara Quando a imbe Que o derrame aba Pra ai Jesus Nau janeu rai rui Quando ententei naa Que a bechara Aleluia Manei rosa juia Considera